171 Quem tem dó de puta é cafetão Vou comer uma por uma Vai fazendo fila que eu já tô de pau Vou comer uma por uma Vai fazendo fila que eu já tô de pau Vou comer uma por uma Vai fazendo fila que eu já tô de pau Vou comer uma por uma Vai fazendo fila que eu já tô de pau Vai fazendo fila que eu já tô de pau Vai fazendo fila que eu já tô de pau Vai fazendo fila que eu já tô de pau Vai fazendo fila que eu já tô de pau Vai fazendo fila que eu já tô de pau Ah, stay in school, though Vai fazendo fila que eu já tô de pau